Ah, é maneiro essa tua garrafinha da Twitch aí, cara, tu virou parceiro mesmo, hein? É, eu tava pensando, essa camiseta roxa style aí, tudo pensado, né? Tudo pensado, vai combinar com a... Os caras mandaram um kitzinho maneiro pra caramba, cara. Ah, vem um banézinho, uma camisinha, uma camisa ali, uma camisinha. É um banézinho, uma camisa, tô ligado. Imagina, vai fazer um sexo Twitch. Caralho. Só que tem que ser ao vivo, né? A piroca fica roxa. Roxa, é. Aqueles anel, né? Tá lá, acabamos de inventar a piroca Twitch, galera, de nada. Faz o emote aí. O anel peniano da Twitch. O pirocão da Twitch aí. É, o que não falta no chat é caules a gente tirar do sub-emote, né? Pois é. Aparece nas tuas lives não, Chumas, pirocaças? Ah, eu bani, né? Eu... Tá com o moderador, né? O moderador tira, mas se demora, negue, bora essa porra. Mas, cara, até a briga, essas pirocas, essas paradas, cara, na Twitch é engraçado, tá ligado? Tem esse lugar engraçado. Isso, cara, pra mim foi foda. Me tirou do lugar de... E aí fui fazer o disco, cara. Isso foi foda, tá ligado? Então, me explica como é que foi esse lance desse disco aí, que eu sei que tu fez ao vivo. Eu vou explicar melhor, peraí. Tá, explica com calma. Vai explicar com fluidez. É que você me entende. E em paz. Porra, bicho. Negócio simples. Cara, eu tive convite da Twitch pra... Pra... Tava em casa, parado, sem perspectiva nenhuma, tá ligado? Sem show, sem nada. Eu falei, cara... Beleza, vambora. Seis horas. Cara, vinte e quatro horas por mês. Cara, esse cara não vou conseguir fazer vinte e quatro horas por mês de live, tá? Agora eu faço vinte e quatro por semana, né? Sinto falta quando eu não faço live. E, cara, aí começa... Sei lá, começou... A ideia de fazer show... A gente vem de um lugar, cara... De umas décadas de show ao vivo, né? De DVD ao vivo de banda. Então, isso já não era novidade, tá ligado? Fazer show ao vivo de casa. Então, não era novidade. Eu queria fazer alguma coisa diferente que não fosse ficar cantando lá todo dia. Falei, cara, eu vou fazer alguma coisa aqui diferente, tá ligado? Alguma coisa que dê certo, alguma coisa que me divirta. Pô, adoro... Muito tempo que eu queria voltar a tocar como DJ, sei lá. Pô, é botar som. Não é só pra galera dançar, mas mostrar o que eu ouço e tal. Entendi. Fazer umas festas, assim. Tipo, festa temática do Marcel D2, o que eu escuto. É, botar som. É, com que é minha batida. É mais do que festa. Tinha uma parada com o Yuca, cara, que a gente fazia, que era churrasquinho dub. Cada um levava o seu vinil. E aí chegava lá, tu botava o teu vinil. Antes de botar o vinil, tu tinha que falar, defender o porquê daquele vinil lá, entendeu? Entendi, tipo, o clube do vinil. Aí falava, ó, trouxe aqui o meu vinil do Massive Attack, que foi uma banda que eu descobri lá até. Pô, o Massive Attack é a banda da Inglaterra, cara. Você tá fazendo uma parada nova, na época, né? De trip hop e tal, não sei o que lá. Trip hop, caralho. E aí, cara, ali na Twitch começo, cara. Vambora, vamos fazer o almoço dos Cria, que é todo sábado, uma da tarde. Foi a primeira live, a live mais divertida. Depois eu comecei a fazer um que era de game com meus filhos. Eu e Luiz, a gente faz um segunda-feira que chama... Hoje não vai ter, né? Porque a gente tá aqui. Mas acho que não vai dar tempo de chegar. Mas chama Resistência Cultural, sou eu e ela falando de arte. A gente não é crítico de arte, mas a gente adora, tá ligado? Um lugar... Eu conheci a Luiz numa galeria de arte, então um lugar onde a gente gosta é sempre... Que romântico, caralho. Que interessante isso aí. Tu frequenta a galeria de arte? Eu frequento, mas eu tava trabalhando. Eu fui gravar um filme e ela trabalhava na galeria. Mas é um lugar nosso, assim. A gente troca muita música, sei lá. Um manda a música pro outro, assim, durante o dia todo. A gente descobre muita coisa e gosta de dividir com o outro. Então é uma live que é legal. A galera gosta, assim. A gente fala... Hoje vamos falar de fotografia. Aí começa a falar de fotógrafo que a gente gosta e tal. Não entendo porra nenhuma disso. Eu também não, mas eu sou inserido, tá ligado? Eu vou lá e saio falando. A Luiz entende, eu não. Eu fico lá só falando... É, 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 é bom pra caralho. Caralho, é bonitão, mano. Foda, foda. Eu concordo com ela, ele falou tudo. E eu tô fazendo umas... Fiz umas terça-feira que a autobiográfica é uma que eu quero fazer. Eu quero escrever minha biografia via live, tá ligado? Ah, que legal, mano. Falando... Falando e conversando com pessoas que participaram dessa trajetória. Que da hora, alguém transcreve pra você. Alguém vai transcrevendo lá. Que foda, isso é uma ótima ideia. Aí eu parei, tá ligado, de fazer, porque tava dando muito certo. Falei, cara, eu vou organizar isso pra ser uma... Uma autobiográfico mesmo e tal. E Quartas 20, que é uma só falando de maconha... Quartas 20 é o melhor nome. E aí, cara, e essa, cara... Vocês podiam ir lá a qualquer hora, cara. Pô, só chamar, só chamar. Porque, assim, é do universo da maconha, mas a gente fala pouco de maconha, tá ligado? Aí, claro, quando é médico, levei médico, levei delegado, foi... Tem uns delegados favoráveis? Tem, tem vários, cara. Sério? Vários. Esse que você levou, era um deles? É, é. E o que que eles falam? Ah, ele fala que, cara, vai diminuir a violência pra caramba, tá ligado? Não aguenta ou mais ficar trocando tiro com o bandido, tá ligado? Porque o tráfico alimenta muito essa parada, tá ligado? Que é... E aí, pô... Mas teve o Gregório do Vivi, por exemplo, que a gente ficou falando... Lá, falou merda. É porque todo mundo sabe que ele é o maconheiro e você também é o maconheiro. Não tem muito o que falar. Nós ficamos lá falando. Acabou que a gente falou um pouco de violência também. E aí, eu falei, cara, vou chamar um delegado aqui. Aí, na semana seguinte, chamar um delegado. E, cara, ele tava rolando.